Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar Você vai ouvir Você vai escutar o que eu quero te falar Você vai ouvir Você vai escutar o que eu quero te falar Qual o seu desejo, mestre? Qual o seu desejo, mestre? Qual o seu desejo, mestre? Mestre, mestre? Qual o seu desejo, mestre? Qual o seu desejo, mestre? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo o que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Bala, bala, bala Bala, bala, bala Bala, bala, bala É o dia da minha Hoje é um dia mais lindo, posso toando igual uma canoa Balançou, balançou, balançou Hoje é um dia mais lindo, posso toando igual uma canoa Hoje é um dia mais lindo, posso toando igual uma canoa Vai, 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 vai